A zaga de 2 e 6? Isso, ok? Ok Primeiro desafio do Jato liberado, a sangra da Beto, o Ligão do Azul Vai, Jato no Azul, tapa na fogueira, tapa na fogueira, vai Nego e Ati, ele monta Agatício Rocha, 4.041, agora vem que não vem José Olímpio Ligo e Ati, vai para a parte, a Barabu, joga na mão do dedo, vai cá Zero Vai, vindo certo, Jato no Azul, faltando o Jato no Azul Falando, meu, que a bola é do Reina Fala sensacional, tá com o Jato Fala, tá com o Jato no Azul Alê, vou aí Zero Bora, bora Bora, bora Bora, bora Zero Vem aí, aí é Tordilho, ele passou a volta, controla sensacional Vem com o... Ei, solta agora a potência no braço, pra fazer, valeu Zero É o rei da genética, quem volta agora é o filho do Valandia, quem volta na peste agora Aí é tudo certo, já o trezou, é o trezou E aí vem ele, o garoto trabalha, vem controlando Agora na puta do protetor, passa a volta, controla sensacional Vem com tudo, vem com tudo, agora é pra fazer, valeu Zero 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 a guerra oitê valeu ok e aí a guerra pedrinho aí é tudo certo já o trezor é o trezor vem vem agora passa a volta controla sensacional tá com você é para fazer valeu zero pois olha nesse volta para perder com péssimo nesse momento agora tudo certo já o trezor é o trezor trabalha vem controlando vem aí até já isso agora passa a volta controla sensacional tá com você garoto valeu boi valeu boi o show não pode parar o espetáculo continua aqui é tudo certo já o trezor é 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 o trezor trabalha vem controlando vem aí vem e na ponta do protetor passa a volta controla sensacional é produção do rei em rolandiac agora pois tá parando tá dificultando tá brecando tá indo embora zero luiz gustavo cavaleiro que volta na pista nesse momento agora zero é tudo certo já o trezor é o trezor trabalha vem controlando vem ele trabalhando vem controlando vem aí passou a volta controla sensacional só mais você bota pressão é para fazer valeu zero é o júlio melo cavaleiro que volta na pg nesse momento o amor o chão não para o espetáculo continua aí é tudo certo já o trezor o verde vem com ele agora vem aí júlio melo passa a volta controla sensacional ou falta o rica aí aí o fator o rica aí bota pressão é pra fazer valeu zero cheio de crise é produto é um jeito o rei é o cheio de um seu que volta na pista e agora tudo certo já o trezor é o trezor é o trezor é o trezor e aí vem ele vem passou a volta controla sensacional olha o trabalho desse garoto agora só tá potenciando o braço pra fazer valeu e aí zero aí eu gere a guerra que volta na pista e agora pensando em competição tá liberado o chão, não parei, espetáculo contínuo aqui, é tudo certo, geotrezor vem com tudo, gera, vem com tudo, gera passou a volta, controla sensacional olha o trabalho desse garoto agora, falta pressão agora, é pra fazer, valeu zero estamos em miserros, é tudo certo agora, geotrezor vambora, mexeriro as curtidas de madeira já se abriu a dejeção pode vocavaler o que volta agora eternal e tope, vem aí passou a volta, controla sensacional vem com tudo, garoto, só mais você solta agora a potência do braço, pra fazer, valeu valeu, boi valeu, boi aí a gente confia, atenção, tá liberado, o chão, não pare espetáculo, continua aqui, e saque a disputa pontro de ouro, é tudo certo, geotrezor limite still, limite still aí vem ele, é pra do seu milionário passa a volta, controla sensacional é pra fazer, valeu zero aí é tudo certo, geotrezor já o trezor, vem, gera guerra passa a volta, controla sensacional tá com você, garoto vem com tudo agora é pra fazer, valeu valeu, boi valeu, boi eternal e tope, volta na pista agora, vem ele agora, se apresentando aí é tudo certo, geotrezor vem com tudo agora ele tem que fazer, valeu vai pra tá tudo agora, garoto tá com você vem com tudo bota a pressão vem com tudo agora é pra fazer, valeu valeu, boi valeu, boi dois correram, os dois fizeram volta, os dois mais uma vez o trezor trabalha, vem controlando vem aí vem deixa o seu paiva passa a volta, controla sensacional vem com tudo, garoto só mais você vem com tudo solta agora a potência do braço pra fazer, valeu valeu, boi valeu, boi dois correram, os dois fizeram volta mais uma vez agora é tudo certo, vambora é tudo certo, geotrezor aí o Gera Guerra vambora, mexerdeiro pra cá o boi pra cá o boi pra cá o boi aí é assim o trezor trabalha vem controlando vem aí toca pra frente e bota o pneu gera bota pra frente e bota o pneu gera o boi tá parando tá dificultando tá brecando vai pra um lado o boi rompendo pegou cem cê divide partiu, rompeu vai embora zero é tudo certo, geotrezor e aí vem ele até Gerson Paiva pra ser o grande campeão pra se consagrar o grande campeão vem com tudo, garoto agora é pra fazer valeu zero os dois correram dois perderam volta os dois mais uma vez adeja supai voca valeiro que volta agora é tudo certo já o trezor é tudo certo já o trezor trabalha vem controlando vem aí eternally top agora passa a bota controla sensacional olha o trabalho desse garoto agora solta a potência pra fazer valeu 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 é tudo certo já o trezor já o trezor vem gera guerra vem aí chuvale rico tá com você aí a genética milionária da vaquejada maluco tá com você gera é pra fazer valeu garoto escapuliu vai embora zero e aí compadre velho como é que tem a emoção aí de ser o grande campeão montar nessa fera essa máquina aí a eternally top parabéns você fez bonito aqui depois de várias rodadas como é que tem a emoção aí e pra quem você dedica esse prêmio parabéns obrigado obrigado boa noite a todos primeiramente agradecer a Deus agradecer meu esteiro aqui Nilo Neto e esse prêmio vai para o nome do cavalo tá ali esse caba aqui é Wagner é um caba diferente tem esse pôr aqui bem novinho esse pôr tem 3 anos e 8 meses só bem novinho e é desse rapaz aqui esse prêmio aqui eu vou dedicar a ele dedicar também a todo o que tá atorçando por mim é isso